Vem comigo dar uma olhadinha nesse fogão da Brastemp. Sério mesmo! Olha só esse design, que lindo! E essa mesa de vidro, então? Ela é ideal pra você praticar sua vida na cozinha. Sem falar que com as cinco bocas com acendimento automático, dá pra preparar seus pratos de um jeito bem mais rápido e prático. Bom, né? Ah, e o melhor é que ele é facinho de limpar, já que tem grades de ferro fundido e botões de acendimento removíveis. Adorei! E não para por aí! O forno ainda é super espaçoso pra você preparar até dois pratos de uma vez só. Nossa, isso sim é praticidade, gente! Mas lembre-se de usar luvas térmicas pra retirar a assadeira, ok? Segurança em primeiro lugar! E aí, consegui te ajudar?